E aí, meu povo! Minha pova! Vão, cadê você? Estamos aqui para mais uma etapa das nossas lives. Espero que dê tudo certo, que as coisas dessa redondico e redondaco. E eu vou fazer uma orquídea, nós pensamos, bolamos, vimos aqui, eu tirei uma cópia de um aqui para a gente ter uma referência, mas nós vamos inventar mais do nosso jeito. Nossa, tem um pano limpo hoje. O que é esse pano aqui, Vão? É para você, é o meu presente! O que é isso? É um presente! Boa noite, gente! Olha, hoje ele vai ter um pano limpinho! Estou até estranhando! Não sei pintar com pano limpo, acho que não vai dar para fazer lá em hoje não! Bom, gente! Olha, nós até dói de sujar! Então, um pedacinho de lençolzinho velho! Vou aproveitar enquanto está limpo! Tá bom! Então, gente! Nós vamos fazer uma orquídea! Uma orquídea! Tentar fazer, né? Porque ao vivo é assim! Vai que dá certo! Vai que não dá! Mas nós tenta! Se não der, não custa nada deletar a life, né? Mas não é preciso fazer isso não! O que nós vamos fazer? Nós vamos conseguir! Né, Vão? É! Eu... Eu... Nem desenhei ainda, porque eu quero desenhar aqui ao vivo! Enquanto a Valdilene vai lendo os comentarizinhos do povo! Eu vou fazendo uns bolsos aqui! Quem chegou primeiro aí foi a Sil! Oi, Sil! Um beijo, querida! Tudo de bom! Cláudia Silva! Aê! Oi, Cláudia! Beijo pra você! Olha quem tá aqui também! Lúcia Biquelute! Que amor! Um beijo, Lúcia! Maria Helena! Oi, Maria Helena! Maria Helena é o nome da minha netinha! Amém! Um beijo, Maria Helena! Cátia Nunes! Boa noite a todos! Boa noite ao Zé e Val! Que tanto respeito e admiro! Ó! Que maravilha! Olha só, hein! Cê tem nosso respeito também! Cê tem nosso respeito também! Não mereço tanto! Todos que tão aí! O Shirley já tá aqui! Oi Shirley! Oi Shirley! Já tá na hora de dizer papo já com tablo! Um beijo minha amiga! Linda! Maria da Penha tá aqui também! Boa noite Zé e Val! Tudo bem? Boa noite! Maria da Penha! Boa noite! Casal 20! Estamos na espera! Beijos! Que bom! Que bom! Que bom chegar aqui e encontrar vocês! Maria da Penha! Já dei meu joinha pro Zé Arantes! Olha! Pois é! Obrigada viu! Zé! Zé! Zé quer joinha! Boa noite meus amigos! Boa noite Val e professor! Boa noite! Marlene Amâncio! Boa noite pessoal! Boa noite Marlene! Boa noite Val! Boa noite Zé! Que benção! Mais uma live! Pois é ó! Hoje vai ter flores pra nós! É! Pô! Queria flor! Tá aí! Kátia Nunes também já está aqui! Boa noite Kátia! Lia Santana! Boa noite Zé Ival! Boa noite querida! Marisa Ávila! Boa noite meus queridos amigos! Marilza Zarate Rossi! Oi Marilza! Um beijo querida! Robilene Gomes! Boa noite Zé Ival! Boa noite Zé Ival! Boa noite Zé Ival! Boa noite minha querida! Parabéns! Parabéns para o professor Ival! Obrigada Antônio José! Um abraço meu amigo! Sara Carvalho! Boa noite Val! Querida! Zé! Obrigada por vocês escolherem pintar a Orquídea! Vamos aprender muito! Vamos mesmo! Vamos ficar de olho! Essa aula é linda! Maradona gosta! Como todas né? Se der tudo certo! A Chile está dizendo que quer vir mas a Paola não deixa! Olha! Quando a Paola estiver aí perto você bota para ela escutar! Ô Paola aqui com a gente a gente cuida dela! Tá? Que bom ter uma filha assim que cuida da mãe! Cíntia e Pedro Araújo! Boa noite a todos! A Sil mandou beijinhos! E mais beijinhos! E coraçãozinho! Obrigada minha linda! Obrigada Sil! Ganhou dez reais! Nossa! Zé no chat! Olha só gente! Olha para você ver quem foi que mandou! Você viu que o pincel aumentou a velocidade? Viu? Pincel aumenta a velocidade! Vocês não estão acreditando? Dá mais dez anos para você ver só! Marilze está mandando beijinhos! Carlos Grandinho! Boa noite Val e Zé! Zé! Carlos Grandinho é aquele que vinha aqui que mora em Calópolis? Como é que é o nome dele? Eu não sei gente! Um abraço meu amigo Carlos Grandinho! Obrigada por estar aqui com nós! Provavelmente é... Quem doou dez reais para você foi a Cíntia! Muito obrigado Cíntia! Obrigado Cíntia! De você! Você fez o pintor feliz! E pintor feliz! Pinta muito mais bonito! Olha aí! Se você ainda tem dúvida! Se você que está assistindo tem dúvida! Experimenta! Doar mais dez! Ai ai! Estou brincando gente! Estou brincando! Olha que legal! Ele desenhando a alquilha! Vamos aprender! Pois é! Eu estou fazendo aqui os bosques enquanto a Val vai lendo os comentários do povo! Enquanto o pessoal chega né? É! Eu deixei! Lembra ai Val de eu tirar uma foto aqui antes de começar a pintar! Luiz Carlos Machado Silveira! Boa noite gente boa! Boa noite! Aí Beatriz Pisaia! Saia! Boa noite! Parabéns aos dois mestres e a todos! Obrigado! Antônio José! Considência! Estou pintando também uma orquídea vermelha! Olha! Tem outras encomendas de paisagem até mesmo de carro de boi! Mas ai nós mulheres ficamos no pé do Zé! Nós ficamos no pé do Zé naquele dia na ultima live! Não é Sara? O Zé Pintaflor! Pois é! Eu lembrando aqui que eu tenho aqui uma encomenda de um retrato! Tem encomenda de um retrato de uma santa ceia! É! Três retratos! Tem alguma coisa do Antônio José também que ele está decidindo eu acho! Só não comecei o retrato ainda porque eu não achei a tela hoje! Eu fui procurar a tela e não achei a tela do tamanho que a mulher quer! E eu vou fazer esse retrato! Vou utilizar ele para começar a pintar no curso de retrato lá! O Gustavinho já está ali! O nosso aluno mais novinho! Beijo Gustavo! Oi Gustavo! Que bom que você já veio! Isabel de Barbosa da Silva! Olá! Joalice Oliveira! Boa noite casal abençoado! Já dei meu joinha! É isso mesmo! Não se esqueçam de deixar o joinha! Obrigada! Joinha para os pintores! Muito desfortuna! Boa noite Zé e Val! Boa noite a todos! Porque pintor feliz! Vamos! Vamos! A mais uma obra prima do nosso mestre querido! É muito prazeroso vê-lo pintar! Agradeço a Zé! Como é que o nome é? Lourdes! Está concentrado! Obrigado Lourdes! Prazeroso mesmo é ver vocês aí falando coisa bonita para nós! Animando nós! Deixando nós felizes! Porque aquilo que eu falo na brincadeira é verdade! A gente feliz a gente fica mais inspirado! E pintamos mais bonito mesmo né Val? É uma realidade mesmo! Angélica! Boa noite Angélica! Jussara Silveira! Boa noite! Val e Zé! Qual o nome da loja em Londrina de Telas? Loja em Londrina? Eu não sei se ele tem uma loja! Mas o nome dele é Arte Telas Albuquerque! É né? Depois você pode me chamar nesse contato que está aí no lado esquerdo do vídeo! Tá? Tem um número de celular! Me chama que eu te passo o contato dele! do fabricante das telas! Tá bom? Pronto gente! Maria José Moraes! Boa noite Val e Zé! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite a todos! Anderson Pimentel também! Boa noite Val e Zé! E a todos! Bete Machado boa noite! Boa noite! A Sara está respondendo que nós conseguimos convencer o Zé de pintar a Alquídea! Olha! Não... Não... Não fica... Como é que vai? É... Não fica abando que eu não comecei! De repente eu estou enganando! Olha! Eu finge... Faz todo mundo pensar que eu convencer daqui a pouco vai não começar nada! Vou pintar hoje aqui no lobisomem! Uma excelente noite a todos! Porque vocês tiverem que desalagem como todas estão! Obrigado! Então gente! Vamos lá! Agora já chegou a hora! Porca vai torcer o rabo! Não sei onde que eu ponho o treco aqui! Estou com dó de sujar o pano que a Val deu para mim! A Shirley disse que está chocada com a tua paleta de tinta! Hoje está tudo novo Shirley! Hoje não estou nem sabendo começar aqui o negócio! O paninho está novo! Os paninhos aqui mesmo acho que eu vou guardar eles lembrando de dó de pintar e deixar limpo! Para quando chegar a gente fica aqui em casa e mostrar que tem paninho limpo! Então vamos lá! Pintança vai começar! E o Zé vai começar aqui tendo uma luz de um lado que provavelmente vai ser daqui mesmo! O pedido do Antônio José é uma tela com o vaqueiro! O tema é isso que é Antônio José! Fala nisso! As telas dele foi mandando! Já foi! Já foi? Já! Chegou já? Quando chegar aí a tua tela avisa! É mesmo! A gente está assim cabulado por quê? Puxa! A gente voltou para trás! Agora mandou de novo! E o medo de voltar de novo! Acho que não vai voltar mais não! A gente vai sair muito caro né Antônio José! Vai ficar com medo de comprar e encomendar as telas de novo! Você olhou bem né? Estava certinho né Val? Está tudo certinho! Meus amigos! Chegou a hora! É Zé! A dele é aquela que eu te falei uma paisagem bem nordestina! Eu mostrei a foto! Tá! Então gente! Chegou a hora! Vamos começar pelo fundo essa! Vamos começar pelo fundo essa! Porque aqui eu quero mesmo! Nessa pintura aqui! Eu quero mesmo! Que integre um pouquinho com o fundo! Eu só não aconselho a fazer primeiro fundo! Quando vocês vão trabalhar com amarelo limão! E vocês queiram que aquele amarelo fique limpo! Aí não! Mas aqui a gente vai integrar um pouquinho mesmo! Então propositalmente! Então aí nós vamos fazer o fundo! E esse fundo vai ser escuro Val! Eu tô achando escuro é a paisagem! Essa coisa que você tá pintando Amore! Que coisa! Tá escuro aí! Tá não! Então tá! É porque eu não comecei ainda! Ó! Melhorou! Melhorou? Uhum! Então tá! A hora que a gente começa pintado aí que a gente vê! Daí a gente começa a estourar às vezes! Então vamos começar pelo fundo! E vamos começar a fazer pelo claro aqui! Eu quero fazer um fundo aqui bonito! Dessa vez! Quero fazer um fundo escuro! Quero fugir da... Zé! Não faz um fundo escuro! A Val nunca quer fundo escuro! E é o fundo escuro que evidencia a coisa Val! Olha lá! O fundo da volta lá! Olha aqui ó! Escuro! Ela não gosta de fundo escuro! Ela acha que ninguém mais gosta! Mas! O Zé vai fazer então meio termo! Não vai ser escuro demais! Mas nem muito claro demais! Porque gente! Se não fizer um fundo... A flor é claro né! Assim uma cor... Se a gente fizer um fundo rebinha... A flor não vai ficar tão evidente! Assim! É a mesma coisa de por acender luz! Acender luz no claro! Tá bom! Mas! Também! Ela tem um pouco de razão! Se escurecer muito preto também né! Não importa também não! Então! Eu vou fazer no meio! Eu vou desagradar... Eu vou agradar um pouquinho ela! E eu vou ficar um pouquinho feliz! Então! Vamos lá! Começando com esse pincel que já tá sujo! Mas... Ele tá sujo da cor que a gente quer mesmo! Então! Tudo certo! E aí! Eu vou pensar... Eu tô pensando em fazer... Um fundo aqui meio... 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 Coral! É! Eu quero fazer um... Fungo... Que seja assim... Caramelo! Meio avermelhado! Assim! Só que eu vou começar aqui do clarinho! Vem vó! Você vai ver vó! Vai ficar bonito! Você nunca deixa eu fazer fundo escuro! Sempre que não quer! O jeito que ela quer! Sempre eu que quero! Sempre ela que quer! Eu não quero! E eu toda a vida quero fazer um fundo escuro! E eu nunca deixe! Eu vou dar fintaco hoje! Nunca deixa! Deixa eu fazer um fundo escuro aqui pra você ver só! Carine! Fica aí que hoje é você que vai trazer café pro seu pai! É que tá! Eu tô tomando a metade do café pro seu pai! Daqui a pouco também! Eu já saio que eu tô com ele na mão! Mas eu tô com a mão! Eu tô com o boteleiro e já solto com a xícara na mão! É! O que você quer, meu amor? Fala! Fala! Eu ia falar assim! Eu que falei! Eu ia falar assim! Então, cadê o café já? Então, cadê o café já, então? Eu só tô enchendo o saco! Agora eu já tô! Agora eu já tô! Ah! Já gravou! É tão brigando! E aí, ó! No meio do abrigo eu ganho café, ó! Tá com o leite! O meu que tá escrito na xícara! Oi? Não dá pra ver o que tá escrito na xícara? Não dá! Para se tomar quentinho! Acordou! Acordou! Resultado da... Como é? G! Resultado garantido! Venda sem prescrição médica! Então, gente! Põe uma tomada, tranquilo! Que não vai dar nada, não! Considere tomada! A Sheila tá dizendo que o pessoal não tá deixando o joinha! Oi, gente! Cadê a joinha? Vem cair na joinha pro Zé! No positivinho! Vamos dar joinha pro Zé! É por isso que tá meio um brococho o negócio aqui, porque o movimento de joinha tá fraco! Então, opa! Então, meus amigos, amigas, pintores e pintoras! Curiosos e curiosas! É isso aí! Vamos mandar ver nesse fundo aqui! Agora vou compartilhar lá no Facebook! Aí vem aquela pergunta que eu tenho que falar antes de... Tio Zé! Que cor de tinta que você usou? Essa pergunta a turma faz sempre! Você pode falar o vídeo inteirinho o nome da cor de tinta que você tá usando que a turma ainda pergunta! Então, gente! Eu vou falar já! Eu estou usando aqui o... Magenta! Azul fitalocianina! Eu vou usar só três, cinco cores! O... Então... Eu sei... É assim... Mas eu entendo, entendo, entendo! Até a gente mesmo é assim mesmo! Às vezes até eu mesmo! Cometo isso mesmo e erro, né? A gente assiste o negócio prestando atenção tanto numa coisa... Que a gente nem presta atenção na outra, né? E aí passou batida! A gente vai lá e pergunta! Daí... A gente fica assim, puxa vida! Que besteira que eu fiz! Perguntei um negócio que estava explícito lá! Então a gente entende! A gente sabe como é que é! As pessoas sempre dão uma perguntadinha! Novamente! Ó! Vou usar o amarelo ao mesmo tempo que eu quero fazer um caramelo! E tanto faz o amarelo! Ó! Vamos fazer aqui! Como é que faz caramelo, gente? Gente, a mistura! Magenta! Com o amarelo! Faz um laranja! Depois a gente dá uma queimada! Esse laranja com preto! Pronto! Já é o caramelo! Entendeu? Só que eu não quero um caramelo amareladão! Eu quero esse tom meio caramelado! Esse tom meio caramelado! Eu quero que ele vá se transformando para vir verde! E aí? Ué! Então... Deixa eu ver! Primeiro eu tenho que achar os pincéis! Então é isso, o pincel macio agora para envolver, pode usar o pincel sincero da tinta firme para pôr a tinta na tela e eu acho que eu vou fazer esse fundo meio pincelado Val, agora vou pedir opinião também ó, bem pinceladinho, vou colocar um pouco de azul porque eu quero que pende um pouco para verde isso aqui, a Sheila disse que vai gostar muito se você escurecer do lado esquerdo, é, eu vou escurecer sim Val, não deixa, nunca quer que eu faça fundo escuro, nunca deixe o tio Zé fazer fundo escuro, e eu gosto de fundo escuro gente, não, não, escuro não mesmo Então é isso aí, eu quero que venha para verde, ele começa mesmo em caramelo e vem conforme, agora Val, você acha que eu devo fazer lisinho ou fazer assim, pinceladinho? Agora eu quero opinião Dá uma pinceladinha assim, X? É, X mesmo, para lá e para cá sim? É Tá Então tá, então tá tom, então tá tom, ó, só que também tá muito azulão, muito verdão, vou pôr um pouco de preto para dar aquela queimada assim, aquela queimada assim bem Então é assim, manda ver Pode ler Val, comentário hein? Não tem nada assim, não tem nada assim, até 178 pessoas do tecido É É É, pode compartilhar mesmo na hora É né É isso aí gente, vocês que estão assistindo aí, são A causa maior da realidade dessa Life Sem vocês, a Life não teria, quer dizer, nem Life teria né Aqui é uma pinceladinha ali É É É grandão aqui ó Vai pra você ver Deixa eu ver se tem jeito de baixar mais esse monitor aí Acho que ele tá no limite Acho que pra um calcinho lá atrás Esse daí que era do menino? Que bravo comigo Hoje eu desobedeço total Se ficar feio aí, aí eu dou razão pra ela Depois eu coloco nela Não, tá ficando legal escuro de um lado Eu gosto quando fica todo escuro Não, mas é, todo escuro daí nem eu gosto também Tem que ter um, tem que ter um movimento né Ó, vamos fazer aqui uns movimentos Então gente Eu não pensei numa historinha pra contar pra vocês hoje Mas eu vou pensando aqui Vou contar a historinha hoje Vamos ver uma coisa engraçada que aconteceu comigo Ah, eu lembrei de uma historinha, Val Qual? Eu lembrei da historinha que Que aquele, que eu quando era criança Tinha mania de caminhão E vivia atrás de caminhão Podia falar que caminhão ia lá no sítio Que eu já ficava esperando Sentado lá Você já contou essa? Louco, não Eu tô falando Essa história do caminhão Pra, assim, pra, como é que fala assim? Pra abrir caminho Pra contar a outra Então, como o Zé era louco de caminhão É mania de caminhão Aí um dia Tá Vai, vai vir uma máquina Fazer uma represa aqui no sítio Pronto Fiquei doido Quando que vai vir essa máquina? Eu já consegui imaginar a cara dele Aquilo é o voloço só Tá Não é? Eu já fico imaginando a cara dessa criatura criança E aí, gente E aí, disse que, velho, como se não bastasse o caminhão Ainda sabendo que o caminhão ia vir carregando uma máquina Que ia fazer uma represa Aí O bicho do mato ficou desesperado Nossa, aí Aí o bicho pegou mesmo O Zé ficou doido E aí ficamos Espera, espera, espera Aquela máquina e tal De repente, chegou lá o caminhão Aquela máquina Aquela máquina de esteira ainda Nem era Sabe as máquinas que tem Aquela esteira Aquela lá Que é pesada Tá Chegou lá Aí Vamos lá Aonde que é? Vamos lá Fazer a represa e tal E eu O Zé aqui Já quis ir junto Andar de caminhão Aí foi Eu Meu pai O motorista da máquina Do caminhão Eu não lembro Acho que era ele mesmo Que ia ser o Motorista da máquina também Bom E a hora que nós estávamos chegando Nós paramos Paramos assim Numa ponte Chegou pela ponte Sabe que os cachorros Que fiquem felizes Que você vai levar isso Para o século Que tem aquela bicho Parece que está Daquele jeito Tá Aí de repente O motorista parou Em frente a uma ponte Falou assim Nossa Mas essa ponte Aqui está meio feia Será que Aguenta? Aí Olhou 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 Eu não lembro As palavras Que ele falou Mas provavelmente É assim Acho que aguenta Tem uns pau Ali novo Ali embaixo Grosso Aí A hora que nós Fomos passar Passou a frente Do caminhão Beleza Chegou a traseira Quebrou a ponte Quebrou a ponte O caminhão Ergueu lá Para cima A cabine E a máquina Foi para trás Sorte Se tivesse quebrado A frente Tinha morrido Tudo lá Aí A máquina Caiu De cá De cá De cá De cá Esteira Para cima Certinho Lá dentro Dentro do rio O caminhão Ficou com a bunda Lá para dentro Do rio E a cabine Lá em cima E aqui Buzinando O caminhão O tempo todo Aí Que tiraram Eu lá Você é buzina Puxa vida Eu nunca esqueço Disso Por um trisco Nós não morremos Aquele dia Mas olha Eu ia morrer feliz Porque estava Dentro do caminhão E aí Indo fazer repredo Aí Deu uma quebrada Um pouco No encanto Sim Mas Depois Veio Uma outra Máquina Foi lá Tirou Aquela máquina Levou E passou O susto Daí Lá vai o Zé De novo O dia inteiro Olhando Aquela máquina Fazer reprisa Que é outra máquina Porque aquela Uma lá Que estragou Fazer reprisa Inclusive Foi essa reprisa Que nós demos Atestar No brejo Que eu falei Para vocês Esses dias atrás Que você estava Aqui um dia Eu contei Essa história Você estava Você lembra Que eu contei Que você estava Aqui Você estava Nós saímos correndo Eu era todo dia Acostumado De lá Mergulhar Na reprisa Descia Só de cueca Pula De cabeça Aí um dia Nós Ficamos Acho que um ano Sem ir Eu e um colega Vamos lá Estamos correndo Chegamos lá Pulamos Mesmo jeito Descemos Que a gente se dão Já só de cueca Pulamos E a reprisa Enchia de barro Só tinha um palmo Acho De água O resto Era tudo barro Fino Pulemos Ponto Cabeça Daquilo Meu Deus do céu Então é Essa é a mesma reprisa Eu leio aqui Eu leio aqui os comentários Manda ler Porque aqui É preto Um pouco de azul Em cima desse amarelo Aqui Daí vai dando as mescladas Pode ler Um riso nas aulas O Antônio José Que está dizendo Não Eu vou aparecer Sabe por que Gente Eu vou Eu vou por uma outra câmera Hoje Hoje Eu não pus Mas eu vou por uma outra câmera Mas não vou deixar o quadradinho Do lado Não Porque esse quadradinho Do lado Ele fica desviando Um pouco a atenção Das pessoas As pessoas Querem ver A beleza Deixa eu mandar Um beijo Para a mãe da Sara Que se chama Sara também Ah é? Um beijo Mãezinha Obrigada Por você estar assistindo Nós também Viu? Que maravilha O nome dela é Sara Ela é mãe da Sara também Que gostoso Saber que tem gente Assistindo De tantos lugares Diferente Tem outra história também Que eu vou lembrar Enquanto estou fazendo fundo Posso contar mais uma Boa noite Val Zé Live para nós Boa live para nós Viu Val Sabe que eu já contei A história do alho Que eu resolvi plantar alho Dá não Deixa eu agradecer aqui A Janete Janete Deu Dez Cinco reais Obrigado para você Obrigada Janete Obrigada Janete Obrigada Janete Cátia Nunes Tá lindo Gisele Boa noite a todos vocês E para a professora E para a professora Val Casal Boa noite Boa noite Tem muita gente falando com a gente Mas eu vou mandar o outro aqui também Viva Malatave Boa noite amigos O que vivia aqui imaginando a cena do Zé Atolado no barro da represa Foi exatamente gente isso Ponta cabeça no brejo A sorte minha Que foi eu e o meu colega Pulamos junto Então aí ninguém ficou Caçoando o outro Imagina a Marcinha está dizendo Imagina o Zé com a cabeça cheia de lama É O jeito que o bicho é feio Capaz que tem ficado meio bonitinho Daí né Porque sabe que ela é colada Boa noite Fátima Martins A Elisabeth do fundo está ficando muito bonito A Sil está dizendo que sente muita falta de ver você Enquanto o filme Tem que voltar Zé É na próxima live eu vou pôr lá Ah eu não sei né Eu achei que ficava dizendo atenção Que podia atrapalhar Mas se vocês quiserem A Helena Eba hoje estou podendo assistir a aula ao vivo Fátima Martins Dou muitas risadas com as histórias do Zé Adoro Vamos ver se eu lembro aqui Mas tem muita coisa Luísa Arantes Olha gente Luísa é a irmã do Zé Boa noite Luísa É está vendo gente Eu não posso mentir na minha história não Minha irmã Está aí para desmentir Reginaldo Rocha chegou também Boa noite Zé Boa noite Boa noite Reginaldo Boa noite Reginaldo Um abraço para o Reginaldo e para o Anselmo também Elisa Duarte Boa noite Boa noite Boa noite casal abençoado Que Deus e Jesus estejam sempre ao lado de vocês Amém Obrigada querida Maria Noelle Oi gente Me divirto muito com vocês Obrigado gente Nós que somos Como é que somos felizes né Porque tem um pouco Um público para te falar O que você está perguntando Reginaldo O que você está perguntando é uma orquídea Marcelina boa noite Tá agora chegou a hora de falar sobre orquídea Agora não dá mais A gente está brava que o pessoal não estou deixando like É mesmo Chico Administra esse povo aí para dar um like para o Zé Só um joinha Tem like Sem like O Zé Carlos fica like De louco Like como é que fala Like de bravo Tá Estou brincando gente Eu não fico bravo não Aí agora chegou a hora de dar a explicação né Eu tenho aqui um modelo Uma orquídea Mas Eu não vou me prender totalmente nisso daqui né Eu quero ver mais ou menos como que é Então como eu estou vendo que tem amarelo aqui ó Então eu vou começar pelo amarelo Porque se eu começar pelas outras cores Como é que eu vou conseguir colocar esse amarelo sem sujar E como é um amarelo então o pincel tem que estar limpo Tem que estar limpo Bora ficar de olho para nós aprender O pincel tem que estar limpo para não sujar o amarelo Eu vou ficar de olho para pintar em uma passadeira O amarelo é a cor que mais suja Qualquer coisinha que rela nela Pronto Já perde Beleza o amarelo Então eu vou ver aqui Onde que estão os amarelo aqui Nesse ponto aqui Então eu vou começar colocando ali o amarelo Qual que era a história que eu falei para você mesmo que eu ia contar Documentação diária Mas eu deixo para a outra Conta primeiro Pinta primeiro Explica primeiro as orquídeas Não eu vou explicar Não vou contar a história agora não Já contei Estou lindo Isso Aonde mais gente que tem amarelo Tem umas nuances amarelo aqui ainda Mas deixa Porque é nuance né Aí a gente vai Deixa eu pôr isso para lá Você vai fazer dessa tonalidade Zé Rubem e Crédio Ó eu vou fazer mais ou menos naquelas tonalidades lá Val Tá Então a gente vai trabalhar os claros primeiro né Aqui tem um claro ó Meio amarelado Então como o pincel está sujo e amarelo Eu venho fazendo esse claro Ó a luz compasso Que pena não poder ficar Até o final hoje Hoje em Portugal já passa de meia noite Tenho que aí dormir para acordar Às oito da manhã Nossa Tá bom querida Depois você assiste É depois você vai lá assistir ela inteirinho Aí Nós vamos agora pegar O magenta Magenta Ó Pra quem quiser ver aqui ó Esse magenta aqui ó Magenta C315 Da Acrylex Quer dizer Acrylex né Val Porque nós não podemos falar Acrylex Porque eles não estão patrocinando nós E nós não damos gosto Não quer dar gosto Então Esse magenta Será que não é pôr ele puro Ou dá uma queimadinha nele Val Dá uma queimadinha É Dá uma queimadinha É pra ele ficar naquela Mais ou menos na tonalidade da off-fit É Tá Então nós vamos dar uma queimadinha Nós vamos misturar um pouco de branco E um pouco de preto Ó Vou fazer esse um cinza E pôr nesse Eu achava que você ia botar era amarelo Não Não Também Também Mas o amarelo é só em umas nuances Em alguns lugares Eu vou fazer a base Com essa cor aqui mesmo É uma cor meio termo gente Não é a cor Fortuna Nem mais clara Então A tonalidade de off-fit é essa mesmo É Então ó Eu vou fazer um pouquinho de preto Um pouquinho de branco Fazer um cinza Pra misturar lá Pra fazer uma cor mais clara Mas que não seja aquela cor Tão Assim também Né Tchan Vou colocar o número do celular Pra vocês Então gente Depois eu vou escurecer Isso aqui E clarear Aqui gente Eu não estou encostando ainda lá Primeiro eu vou colocar E nem aqui no fundo Porque aqui no fundo Eu quero encostar depois Com jeitinho Cuidadinho Primeiro eu quero colocar essa cor aqui Sem sujar muito Quero que seja essa cor mesmo Tem uma pergunta da Eunice Pinheiro Que material você está usando como base da tela Base? Nada A tela já vem preparada A tela já vem prontinha A gente compra ela assim já A tela do Albuquerque que nós estamos usando A tela do Albuquerque É uma tela excelente Já vem pronta pra pintar Não precisa fazer mais nada nela O Reginaldo Rocha Olhou pro desenho Ele não entendeu Foi nada Que flor era essa Tão exótica Mas a orquídea é mesmo Uma flor exótica A orquídea é Uma flor exótica É uma flor Selvagem Assim Uma flor do mato Tanto é Val Que um dia nós fomos Na serra da Figueira Que é a nossa serra Mais linda Que tem aqui Mais alta Tem uma floresta Em cima da serra E eu vi uma orquídea lá Direto da natureza Uma orquídea Na árvore Com flor ainda Uma orquídea amarela Grudada no pau Então gente Agora eu vou encostar aqui Encostar nesse afundo claro Mas com cuidadinho Porque senão a gente vai acabar Tampando o claro E eu não quero tampar esse claro Eu quero já fazer Encostar já Dando as pinceladas Já se sugerindo As nervurinhas Não é isso né Val As nervurinhas Da orquídea Mas com cuidadinho Pra você No meio ali Que tem que manter claro Nervuras né Val É isso né É Então ó Com cuidado Pra não Não Deixar tudo rosa Então pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Puxando a tinta pra cá E levando aqui pra lá Envolvendo um pouquinho ainda Ó E assim nós vamos levando Ó Então é assim Vocês colocam a cor meio termo Que é a cor base Primeiro eu coloco o clarinho Porque se a gente for colocar agora Fazer de rosa E depois colocar o clarinho Não vai ficar clarinho Vai Não vai dar certo Então Coloca ele primeiro Depois com cuidadinho Vocês encontram Uma cor na outra E aqui também ó Mesma coisa Ó Eu desobedeci a Val Mas nem tanto assim Eu fiz meio claro Meio escuro Não Mas tá lindo assim Né É feita Brincando Vocês estão enchendo o saco Seu Aí gente É isso ó Aí você A pessoa fala assim Nossa Acabou já Não Que acabou Que nada Tá longe ainda De acabar E assim nós vamos fazer também Ó Aqui em cima Deixa eu pôr um pouquinho De branco com amarelo Aqui em cima Mais amarelo ainda E agora Eu vou descendo Mesma coisa Cinza Claro Aqui lá Olha gente A dica é importantíssima Essa pintura aí Do jeito que ele tá seguindo aí A gente pode pintar no tecido Ó Podinho Vem aí onde ele tá botando Essa cor escura A gente põe aquela cor curva Pronto Agora vou dar aula De pintura em tecido Atrás do Zé É Hoje na tela Você deixa Zé Oi Você deixa Pode Minhas alunas tem umas aí Assistindo Pode E ali no meio Magenta E lá na ponta E lá na ponta pode ser um pouquinho de pink Naquela pontinha lá E ó Pincelzinho de lado Bonitinho É isso aí Agora aqui Essa aqui É a mesma coisa Só que eu errei Deve ter feito também Ali o claro Mas Faça agora Fazer o que Então ó Branco e amarelo A gente faz o claro do meio Faz o clarinho do meio Eu não tô colocando Muita tinta Assim Porque essas telas A gente vende E se colocar muita tinta Demora muito pra secar Gente Assim mesmo Tem umas telas aqui Que Puxa A gente vai ver Tá molhada ainda Eu não vou ficar brava com o fundo Porque tá muito bonito E foi eu que escolhi A base pra você Tadinha Nem disse que não era Era essa e pronto É Tá mandando Viu só Ela manda de mim E eu penso que Tá ficando lindo demais Ele saiu Quando chegou Eu já tinha feito Até o banner Né amor Agora só falta Eu dar o pincel Pra pinta aqui também Agora Eu fiz o banner Dei a foto Tá aqui ó Essa aqui Que você vai pintar hoje Tem como dizer que não Tá vendo Quando eu não mando Nada aqui Aqui eu não mando Nada não Gente Eu só tenho gostoso Tinho de mandar Alguma coisa aqui Quando não tem ninguém Só tá meus gatos Só tá meus gatos Aí eu Fico falando grosso Com meus gatos Nem com meus gatos O gato manda mais mim Eu acho do que a bala Ai gente Mas é da brincadeira gente Claro que ninguém manda Ninguém não Quando a gente Duas pessoas civilizadas Duas pessoas assim Que não tem maldade Que não tem maldade Não tem agressividade Não tem arrogância Não tem ignorância Não tem nada É claro que daí Dá certo Porque um entende o outro Um suporta o outro E assim vai Então é que assim Eu por exemplo Se a Val fala alguma coisa Geralmente ela tem razão mesmo Então A gente fica ali Meio rateando Tal Mas A gente sabe que Ela é uma pessoa inteligente Que ela não é uma pessoa Que não entende as coisas Então A gente tem que Considerar as palavras dela A gente não pode também Falar Como é que é Val Concordar com tudo Porque senão Fica meio que chato Que tipo A gente tem que mostrar Que a gente também Sabe alguma coisa Então a gente fica ali Querendo dar uma rachadinha Mas só para fazer moralzinha Porque no fundo Quem tem razão É mesmo ela Então gente Voltando aqui Para a pintura Eu vou fazer um pouco mais Disfarçado Mais claro Mais iluminado Um pouco Essa de cá Eu tenho Eu pego modelinho As vezes o molde Para me tirar uma base Mas depois eu mudo tudo Porque A gente está fazendo É isso Aí Agora Está de perfil Isso aqui de lado Então tem uma Folha Essa aqui Virou para lá A outra Está aqui É uma base Boa noite Tereza Tereza Bush Pessoal Estou chegando É Vazio de leite Oliveira Boa noite Casal abençoado Boa noite Minha querida Boa noite Gente Obrigado Maria Oliveira Boa noite Beijos Maria Oliveira Eunice Pinheiro Estou vendo Está bem Lizinha As vezes As telas Não são bem Esticadas Ah Essa daqui É maravilhosa Está ótima Muito boa É de Londrina É do Albuquerque Dorcas Ah Você veio para cá Também Seja bem Vinda Dorcas João Maria Quem é Carlos e João Aqui tem José Carlos Arantes E o João Matheus Meu filho Fran Você está Aí também Cheguei Valzinha Seja bem Vinda Leda Alves Boa noite Val Lindona Boa noite Leda Beijos Aí A Dorcas Está dizendo Que essa cor De orquídea É muito linda Anselmo Boa ideia Nunca pintei Orquídea Marinalva Correia Boa noite Marinalva Você está aí Também Minha flor É Está cheio De gente Gente boa Todas as pessoas Leida Alves Você também Arrasa Nas pinturas Parabéns Ele que Arrasa Né Leida Carlos Calda Da Silva Boa noite Ao mestre E a mestre Obrigada Por essas Lives Maravilhosas Obrigada Também Por você Estar aqui Nos prestigiando Para quem Para quem Não viu Eu coloquei Um videozinho Hoje Um videozinho Curtinho Mas uma importância Extrema A Chiri Diz que está Ficando Maravilhoso Lá Para os meus Membros Vip A Doca Está dizendo Que você É muito Engraçado Obrigado Boa noite Josué Gilberto Hernandes Boa noite Zé Arandes Boa noite Val Boa noite A todos Que aqui Estão assistindo Mais um espetáculo De aula rica Em aprendizado E conhecimento Deus os abençoe A todos Que bom Amém Meu querido Josué Sobral Dedicados Como sempre Cátia Nune Divino Divino Estou anotando Passo a passo Isso mesmo Essa última Pétala Que está Para baixo Que está O pulo Do gato Tem um detalhe Que a gente Tem que ficar De olho Vai sair Do ar Um pouquinho Porque pulo Do gato Não pode Contar A Dorvalina Está dizendo Que você Pinta De tudo Val O que o Zé Não gosta De pintar Boa pergunta Cavalo Não gosto Muito de pintar Cavalo Não Mas Pinto Também Mas assim Procura Não evitar Um tar Do cavalo A gente Pinta Sandra Santos Está dando Boa noite Para a família Da arte Luzia Amaral Boa noite Está ficando Linda Parabéns Boa noite Luzia Beijo Para você Quer ver Vou mostrar Vou falar Aqui as coisas Que é difícil De pintar Tem uma fila De coisa Para pintar Depois Mais para frente Eu pinto a orquídea Pronto amor Pode falar Não pode Falar Olha gente Eu vi já Que tem pessoas Pelos comentários A gente lê Assim Claro Que alguns Só Eles reclamam Que estão Estamos conversando Muito Que não sei o que Mas gente É uma live Isso aqui É o conteúdo Da live É esse mesmo É conversar Acho que ele está dizendo Que o que você não gosta É de fazer o fundo É Então gente É assim A Val Está aqui Para ler os comentários Porque eu não posso Pintar e ler comentários Não tem jeito E eu não quero também Pintar aqui E vocês falando lá E ninguém lendo Claro Claro que ela também Não dá conta de ler tudo Mas Essa conversa Gente Significa o que? Significa que nós estamos Empenhados Em dar atenção Para vocês Porque vocês Que são importantes Para nós Então Eu às vezes Eu fico falando Fazendo alguma coisa Insignificante Para poder conversar lá Porque é importante Gente Eu quero que vocês Se sintam em casa Aqui Pode dar palpite Às vezes Eu já cheguei aqui Quem segue minhas lives Já cheguei a pagar Fazer outra coisa Aqui Por causa do palpite Gostei do palpite Sabe Já cheguei Ficar em dúvida Alguma coisa As pessoas Me dão palpite Eu aceito Eu quero que vocês Se integram Na live Entendeu? Então É assim o nosso sistema Vocês estão integrados Aqui Tem hora que nós vamos parar Para ouvir vocês Eu ouvir não tem jeito Não sei se você escreve lá Para ler O que vocês estão falando Tem hora que eu vou Eu vou pintar Uma coisa insignificante Aqui Para poder a Valdilene Ler os comentários Então é isso Eu quero dar umas ideias Para você Pode Só ler Pode dar Posso dar umas ideias Deixar essa pétala grande Ao lado direito Acima do amarelo Da amarela Mestrada com o fundo Acho que Ficaria muito bom Qual Valdilene A pétala em cima do que? Vou ler de novo Professor Posso dar umas ideias? Deixar essa pétala grande Do lado direito Pétala grande do lado direito Só pode ser essa Acima da amarela Mesclada com o fundo Acho que ficaria muito bom É Não Eu vou fazer mais ou menos Isso que ele está falando Só que Claro Eu vou dar umas 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 iluminadas Porque tem uma luz ali Então é mais ou menos Isso aí mesmo Antônio Carlos Antônio José Antônio José Antônio Carlos Antônio José É Isso mais ou menos Isso mesmo Antônio José Que eu vou fazer Então gente É assim mesmo Aqui é vocês Inclusive Eu sempre falo É vocês É mais ainda importante Do que aqui Eu aqui Eu só estou aqui Criando um Um motivo Para ter Um aglomerado De pessoas Olha aí A profundidade Que ele está dando Ali De passo Tá Eu estou colocando Aqui a base Claro Não é ainda Acabamento Então é isso Gente Aqui nós já temos Já o fundo Praticamente pronto Ainda tem Essa parte aqui Ó Que eu vou Colocar também É só a parte básica Né A hora que eu começar A fazer os detalhes Vocês vão ver só É Eu acho tão lindo Quando o magenta Entra no amarelo Que dá essa tonalidade Avermejada aí Ó É Mas é isso Que vai acontecer Ó Que lindo Tá vendo Nessa parte aí Não pode apertar o pincel Não O pincel Relando na tela Só triscando as pontinhas Ó Isso aí Aqui Depois eu vou pegar Um pincelzinho Do piso de peluja De perna De asa De anjo Mirim E vou fazer Os acabamentos O acelmo Diz que gostou De nós Desde a primeira vez Que ele veio assistir E que Deu o palpite Pra você Botar mais uma folha Né O que você pintou Eu acho que foi Foi nas tulipas Não foi? Eu acho Então gente É assim É assim Eu gosto Que você Eu sinto bem Quando eu sei Que vocês Estão integrando Estão Eu não quero Sabe Eu não quero Ser o centro Da atenção Que não Eu quero que a live Seja um A live Seja Um conteúdo Abrangente Um momento especial Pra todos nós Um conteúdo abrangente Ela é legal Porque tem todos Vocês juntos Eu amo vocês dois São muito alegres Divertidos O Zé pinta muito Boa noite Deus os abençoe Beijos Boa noite Minha querida Boa noite Tá Agora sim Agora eu vou começar A pintar E vou explicar Agora Vamos dar uma pausa Pra nossos bate-papo Tá Depois eu continuo Porque Porque Agora aqui Não tem Tem detalhe Que o povo Quer saber Como é Então gente Só vou dar mais Terminar esse fundinho Aqui Já vou partir Agora Nós vamos fazer Umas dobras Umas Como é que fala Isso aqui Babado Né Val Uns babado É uma franjinha Uns babado Umas franjinha E aí Como é que a gente faz isso Isso que nós queremos saber Né gente Nós fazemos assim Ai que delícia A gente pintou O meio termo A cor intermediária Agora eu vou usar A cor pura Escurona Parece que ele ficou bonito Com magenta Né Val Puro Como sombra Né Ficou Tá Então nós vamos fazer assim Nós vamos pegar o magentão Puro mesmo Mas quem quiser Queimar ele Quem quiser Pelo amarelinho Quem quiser usar o carmin Pode também Porque a orquídea Tem tudo que ter cor E vamos Puxar De lá Pra fora Pra dentro Mas Nós não podemos Puxar Encostar lá Ó Já temos que puxar Aqui de novo Ó Não podemos chegar até aqui Temos que parar No meio do caminho Só que não é parar seco Tem que parar Ó Puxando Pincel Suavemente Ó Essa é a parte escura Ó Alguns lugares Nós não vamos colocar Porque vai ser a vez do branco Entendeu? Ó Vai deixar uns espacinhos Pra vir com o branco Depois É Nós vamos Nós estamos trabalhando As partes Que ficou mais escura ainda Então é assim Tinta de um lado Do pincel O lado que tá Com a tinta É o lado que fica Pra fora E Tchan Você lembra da propaganda? Vai um pouquinho Tchan 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 E tchan 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 Ó Tá vendo? Aí não pode ter Tchan 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 Se não borra Ó Aí aquela história Gente Como aqui na tela Nós somos Os Todo poderosos A gente manipula Por exemplo Aqui eu fiz uma sombra Aqui embaixo Então eu vou deixar Pra fazer a luz Aqui Porque Porque tem lógica Que a luz vai bater lá Ó Vai ter espaço Pra ela chegar até aqui Então Aqui vai ser a vez do branco Eu dei uma pinceladinha aqui Meio de atrevido Não podia Ó Vou tampar Ali vai ser lugar do claro Então Ó Primeiro a gente vai fazendo Os Parte funda Onde escureceu Ó Mas a pincelada Tem que parar No caminho Gente Não pode chegar até lá Tem que parar Aqui no meio Ó Senão Está E assim também É pro lado de cá Mesma coisa Vocês colocam O pincel Com a tinta Pro lado de fora Ó Tinta De um lado do pincel E o lado Que tá com a tinta É o lado Da borda Põe lá Tá uma curvadinha E morre aqui mesmo Ó Outra curvadinha E morre aqui mesmo Ó E ó Varia Não faz tudo no mesmo No mesmo movimento também não Ó Aqui mesmo Já para Ó Entendeu? E assim também Pera Deixa eu reforçar isso aqui E assim A gente vai fazendo pra cá também Tem muitas mulheres Que colecionam a orquídea É né É né É Ó Aqui Eu fiz de novo O mesmo erro Que eu fiz aqui Não era Porque aqui é o lugar do claro Então eu vou apagar Tá vendo? A gente De vez em quando A gente desliza Ó Tã Tã Tá Tá vendo? Só de fazer isso Já fica bonito Mas ainda não é tudo Eu vou chegar mais perto Que fora um pouquinho Ó Agora isso daqui Como tem uma luz aqui Tá Então é evidentemente Do lado que vai ficar claro Esse lado que vai ficar escuro E eu fiz aqui Uma cadadinha Mas A gente arrumba Ó Esse negócio aí parece uma língua Ó É Parece uma língua Então tem umas fibrinhas Ó Só que Ele é bem pequenininho Ó Assim E aqui também Ó Dá umas pinceladas Assim pra não ficar Tão lisinho Ó A Cíntia disse que foi pintar mal Que dia dessa Levou uma surra Surra? Na hora que ela foi fazer as bordas Ela se atrapalhou Surra assim Apanhou bastante Apanhou bastante Apanhou Tirar o print Na hora de terminar Você voltar É mesmo Dá pra dar Fazer o print Tirar o print Então Aqui ó O lado De cá É que vai ser mais escuro Ó E aí Aqui embaixo Ó Mais Porque o lado Tá escondido mesmo Então Eu quero que seja tão escuro Que eu vou pôr até um pouco de preto Aqui Ó A Eliane pinta todas As todas É Ela pinta todas Não sei se ela tá ali Feito isso Como é que nós vamos continuar Eu só Eu Aquilo lá é uma pétala ou é folha, Amore? É pétala, né? Não tem folha aí não Por enquanto Não, não tem folha aí Deixa eu ver as cores Que tão ficando lá Tá bonita Mais bonita ainda Do que aqui na Na coisa Uhum Então Vamos lá Vamos limpar o pincel Porque agora Ainda vamos trabalhar com o branco Só que antes de fazer esse branco Eu acho que eu não vou limpar Eu já vou dar uma Sugerir aqui umas folhas Eu já vou sugerir umas folhas Porque Fica mais fácil Vou fazer o branco Vou fazer o verde das folhas Com o amarelo E preto Amarelo misturado com preto Na quantia certa Dá um verde bonito Bonito Amarelo limão Mais bonito ainda Então Nós vamos fazer Umas folhas Sugerei por enquanto Boa noite Para o pessoal Que chegou agora Estou quietinha Porque o Zé Está explicando Ali É muito importante Para nós Não Mas pode Pode falar agora Estou só fazendo Fundão Que dá As folhas Obrigada Maria Aparecida Ela disse que está linda Está ficando lindo É né Boa noite Esté Cornélia Ribeiro Boa noite a todos Participantes Está lindo Obrigada querida Viva Arte Lau Linda linda Parabéns para vocês Obrigada Obrigado gente Vocês é Que faz nós felizes A Lucie Nossa Que orquídea maravilha Ela está na tonalidade Maravilha mesmo Tá Cabinho Maranhão Maravilha Vê se para cá Tem dessa Tem sim Ó Nós vamos sugerir Aqui umas coisas Para nós Para nós Para nós Para nós Para nós Para nós Boa noite Milena Para nós Para nós Para nós Para poder integrar Essa 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 Orquídea Imagina isso Aí naquela televisão Grandona É Ó Por enquanto É só Ao vulto das folhas Lembrando que Essa tela Não foi vendida Essa tela não Lembrando que Essa tela aqui Tá vendo E essa tela Mede 45 Por 60 Ela é Um tamanho bom Ai que linda Que tá Então Eu já coloquei Um pouco de folha Aqui Para mim Ter uma visão Abrangente Porque quando a gente Coloca os elementos Aqui assim Geral Você mesmo Não esteja feito O acabamento A gente consegue Visualizar melhor Ter uma visão Mais abrangente E assim As imaginações Ficam mais aguçadas E a gente consegue Perceber O que deve ser feito Para ficar melhor ainda Tô limpando o pincel Porque agora Chegou a vez De fazer Eu trabalhar Com os brancos Gente Vocês não abusem De porcinha Puxa que lindo E daí Pá Não para mais Então não é assim Olha lá Lindo mesmo O branco Mas Use com moderação Use com moderação Vou até pôr um pouquinho De amarelo Aqui nesse branco Para não ficar Aquele branco puro Então Branco Use branco Com moderação Cuidado Para não estar Não Como é que fala Não cobri Não cobri o efeito Já que foi colocado Só porque eu Fiquei falando Fazendo piada Que não use branco Com moderação Eu exagerei Aqui nesse ponto Aqui Tá vendo Gente É assim Umas pinceladinhas Para lá E outra Para cá E uma envolvidinha Para não ficar Também tão E assim Nós vamos levando A vida Aquelas Coisadinhas Lá Para dar Colaventos Lá Em cima Do que escuro Pode ver Que ali Eu abusei Um pouquinho Do branco Porque eu quero Que fique vidente Quero que dê Contraste Entre o Aí ó Aqui ó Eu borrei um pouquinho Mas calma Zé Calma Calma Porque A gente pega Um outro pincelzinho Sem tinta E dá uma ajeitadinha Tá Agora A mesma coisa Do lado de cá Dá uma pinceladinha Dá uma coisadinha Assim E vem aqui ó Mesmo movimento O mesmo movimento Que a gente usou Para fazer aquele escuro Só que aqui É o claro Ó Não exagere Um tanto De babado Senão Fica feio também Não exagera No tanto De babado E assim A gente vai Criando as formas Ó Ó Tá vendo gente É isso Agora Vamos fazer O lado da luz Vamos pôr um pouquinho De amarelo Porque a luz Tá amarelada Então vamos pôr um pouquinho De amarelo E vamos envolver Né Pincelada tem que tá Precisa Tem que Não pode ficar Aquela pincelada Tremida Paradinha não Tem que tá Precisa Tá assim Tá vendo Aí Segue Esse mesmo padrão Aqui ó Eu vou até abusar Um pouquinho Porque eu sou abusado Ó Vou fazer Tem uma dobrinha Assim ó Gente Mas cuidado Isso aqui é um perigo Isso aqui é um perigo Eu vou fazer Mais Eu gostei Da inteira Mas só que Não pode exagerar Né Lembra quando eu falei Que aqui ia ter Um claro Então vamos fazer Depois eu vou pegar Um pincel De penujinho Que é comprido Um pincel Penujinho Pincel mágico Pincel de penujo De penas de asas de anjo Penujo de penas de asas de anjo Birinho Aí entra Ó Aqui ó Branquinho Vai Mas Ó Destacando Porque está em cima De um escuro Então nós queremos Contraste Só que O contraste Tem que saber Não pode fazer Contraste Parar para cá Sem lógica Tem que ter lógica Então Vamos fazer Uma dobrinha Aqui Pus errado Daquele lado Aqui Mas não é tão babado Então vamos Tomar cuidado Com esses babados Gente Não vamos exagerar Ó É pouca coisa É só para dar um Só para dar um movimentozinho Nem tem esse babado Na verdade Mas A gente pode dar um apetecadinho Um pouquinho Porque aqui nós somos Todo poderoso Né, ó Quando a gente está pintando A gente quer Enfeitar mais É E aí Aqui também Deixa eu me pôr o pincel Começar de novo Pega a tinta de um lado Aqui o lado O lado Que está na luz Ó Claro Ó Aqui praticamente Não vai usar o escuro Porque ele está bem No lado da luz Vou pôr um pouco de amarelo Um pouco de branco E do lado que está a luz Aqui a gente vai clarear Mesmo Assim bem Ó E vou trazer aqui Ó Pra cá Ó Aqui Bem disfarçadinho Ó Sim Aí Sim Aqui ó Eu vou fazer o detalhe Um pouquinho mais de escuro Agora Voltando Pra esse lado aqui Tem a babadinha aqui Ó Aqui ó Eu vou deixar um pouquinho Excesso Porque nas orquídeca Bonito o excesso Demora um pouquinho mais Pra secar depois Mas fica bonito Gente Aí vem aqueles babadinhos Assim ó Tum, tum, tum Ó Aí que é a hora do excesso De tinta Ó Primeiro a gente faz esses Esses babadinhos Ó Primeiro a gente Coiseteia tudo aqui Assim ó Deixa tudo mesmo Rebocadinho Bem tortinho Pra lá pra cá E E Não se preocupe com o que dentro não É só depositando tinta aí de volta É Pode deixar excesso de tinta Que fica bonito Depois Depois Vocês Fez isso Vocês pegam Tira a tinta do pincel O excesso Não precisa lavar não Oi Bianca Ele não tá usando diluente ainda Não Não Aqui quase que não vai precisar de diluente Ó Aí Ó gente Na direção No meio Ó Sempre Bem levezinho Não faz forção não Porque senão vocês vão apagar isso aqui Essa cor aqui Não é pra apagar É só Ó Só puxa pra fora Puxa isso aqui pra dentro Ó Pra eu não conheço Magenta Da Da Cofix Eu vou experimentar É bom também Mas isso daqui é melhor Ela tá falando pra tecido Ah tá O da O da Cofix Ela é transparente É isso aí Ai que lindo Meu amor Mas ainda não acabou Agora eu vou fazer aqui Essa partezinha de dentro Aqui ó Cátia Tudo muito lindo Boa noite a todos Fiquem na paz Preciso sair Beijão Val Você é uma mulher virtuosa Zé Deus o abençoe sempre Por ser esse ser maravilhoso Obrigado Onde ainda encontramos Simplicidade e amor Obrigada minha querida Laureano Rodrigues Linda Linda tela Maravilhosa estas cores A Cláudia Silva Diz que tá lindo Deixa o coraçãozinho É Então Ainda bem que vocês estão achando lindo A Raquel Quem sabe sabe Esta leveza é muito difícil É prática gente É só vocês fazerem bastante Que vocês vão conseguir Pode ir por mim Tem que praticar muito Aí vai ficando Vai acostumando Boa noite Venci O importante é que você chegou É a Sil sumiu A Fran disse que adorou as dobras Pincel de penude de pena de aso de anjo Esse aqui pra fazer Essas coisinhas aqui Esses acabamentozinhos finais Né Val Uhum Você tem que ter um desse também Lá pras suas pinturas Intercepto Eu que dei esse daí pra você Tá Mas pra você fazer lá Eu tenho Tem né Aqui tem umas coisinhas Aqui cada orquídea tem um desenho Tem uns que parecem uns cachorrinhos Tem 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 uma carinha assim De biquim Essa daí não tem não Essa é Ela é assim mesmo Mas ela tem um Biolinho ali Você já tem Usou o isquinho Aí agora tem aqui O branquinho ali Que eu esqueci de fazer A Zila diz que está linda esta orquídea Maravilhosa Obrigada Maria Bia Muito Linda Amo orquídeas Gilberto Fernandes Tá um show Tudo perfeito Luz Som Enfim Tudo de bom Também estou deixando Saindo para o trabalho Mas vejo na madrugada O restante da live Beijos e abraços pra vocês Obrigada Gilberto Bom trabalho Maria Aparecida Rangel Cardoso Val Hoje vocês conseguiram juntar As duas paixões do Otávio Quadros e flores Ele lamenta sempre Por não ter um pincel Com pelos de lobisomem Não É assim vai Eu expliquei como é que faz Não é Val A Eliane Henrique Val Já estou coçando para pintar essa belezura Falei que ela pinta todas Posso pintar essa daí também Eliane Estou apaixonada por essas orquídeas É está lindo mesmo Bianca Professor esse seu estilo e realismo Eu acho que nunca chegarei a essa perfeição Ah achei assim Não tenho essa sua Entendeu Não tenho Não mas é só treinar muito Só treinar bastante Ninguém é privilegiado Maria Vian Ninguém nasceu privilegiado Eu tenho várias orquídeas Um é parecido com essa que está pintando Rony Clash Está maravilhosa essa obra de arte Eu não sei exatamente como é o nome dessa orquídea Se tiver alguém que saiba Essa daí é a mais É uma das mais bonitas né Mais E mais popular A gente vê mais essa daí Assim nas pinturas É a gente vê muito dessa aqui Então vamos lá Continuando Fazendo aqui os detalhezinhos Agora as dobrinhas Ó Essa aí está de ladinho De ladinho Aqui como está de perfil né Então é diferente um pouquinho Um babadinho tem Aqui é mais Sutil né E esse Amarelo aqui ó Ele fica mais escuro aqui embaixo Porque aqui tem uma sombra né Gente A Maria Noelle disse que são orquídeas catleias Que legal Maria Aparecida também falou Orquídea catleias Ah tem gente que entende Eles tem orquidário A Marilza está falando que é catleias Purpurata Maria Vila catleia Que legal Agora já sei que o nome é catleia É né É né Orquídea catleia Quando eu for pintar na passadeira Eu escrevo lá Hoje vai ter aula de orquídea catleia É Purpurata Então gente é isso ó Não é tão difícil não Vocês viram que já está até acabando A Vera Lúcia Dá muita vontade de pintar Maria da Penha Zé está muito bonita essa tela Parabéns Deus te abençoe Obrigado Maria da Penha Mas olha gente O Zé vai fazer o desenho Vai fotografar E vai postar lá No Família da Arte No Facebook E no grupo Do WhatsApp Tá E com o vídeo Vocês vão acompanhar Dá pra fazer tudo certinho Porque tem passo a passo No vídeo Ó Pra quem é novato Aí no canal Aí Só de live Realizado aqui Tem mais de 50 Acho que já está chegando 60 Então vocês procuram lá Que vai ter muita coisa Pra ver Sabia Val Que já tem quase 60 live Uhum Agora nós vamos pegar Vamos fazer os últimos Acabamentos da Orquídea E daí nós vamos fazer as folhas Tá Nós vamos fazer aqui Uns detalhes Com o pincel De penúdio De pena De as de anjo Mirim Vamos fazer aqui Umas luzes Que eu vou misturar Um pouquinho de amarelo Um pouquinho só Só pra nuância Só pra ficar Justificar Essa luz amarela Que vem lá Então ó Um toquezinho Relando o pincel Relando Agora é a hora Dá um charme Então Agora é a hora De colocar um pouquinho De óleo Gente Agora é a hora Um pouquinho De óleo Vocês viram que A tela toda Não usei o óleo Mas agora Eu vou usar Porque Agora É o acabamento E a gente precisa Que essa tinta Fique lá em cima Da outra Que é os Aquelas luzes Aqueles fiozinhos Aquelas coisas Então A gente tem que Pôr o pincel lá E a tinta tem que ficar Pra não complicar Ó Então ó Só que essas luzes É com Aquela história Use com moderação Use luzes Com moderação Então Aqui ó Esses relevos Aqui ó Demora pra secar Por isso que Que às vezes A gente não envia Às vezes Tá tudo seco Mas tem uns lugares Que tá molhado Mas a gente Tem que esperar secar Pra enviar Esses quadros Ó Já Você quer fazer Um leilãozinho De tela Não? Será que não sai? Ó gente Eu vou fazer Um leilãozinho Aqui Quem quiser Comprar essa tela Aqui Já pode Teve umas que a gente foi embalar Não deu certo Tava molhado ainda Borrou Hoje mesmo Fomos embalar umas telas aqui Pra mandar Eu passei a mão Nesses detalhes Nesses pontos Assim Ainda tava molhado A gente fica frustrado A gente queria mandar logo Porque as pessoas Já estão na expectativa Mas assim que secar A gente manda Tem muita gente Que já recebeu Teve até tela Que já voltou Não tô dizendo Tinha sombra Ô meu deus Ai que lindo isto Que você está fazendo Então Ó É os detalhes Aqueles Toques Finais Que não deve também Exagerar Porque se não Se não Estraga E nós não queremos Estragar nada A gente pega O modelo Mas depois A gente faz Uns lanços Uns pincelados Assim Mas Pra gente fazer Ficar mais artístico Sabe Pra tirar aquela sensação De foto Entendeu Aqui embaixo Quando tá no lado A sombra Eu vou trabalhar Com um pouquinho De escuro Mas escurece Mas escurece Com moderação Antes de chegar lá Você já tem que tirar O pincel Tem que ir sumindo Subindo Devagarinho Oi Oi Vera Lúcia É 45 cm De largura E de comprimento 60 cm Ela quer saber o tamanho Então É 45 cm Por quanto? Acabou de falar Ela perguntou da mãe Ela perguntou da mãe 45 cm 45 por 60 cm É uma tela boa Doutor José já tem um lance De 250 cm É ele quer comprar a tela mesmo Porque ele já deu um lanção Um lanção É isso aí Doutor José Linha Santana Valter Está um arraso Dançando no Face Depois Depois que eu fizer O que eu vou fazer agora aqui Depois que terminar Então nós vamos dobrar o lance Vê Vão Vocês querem ver? A Nilson Gomes Que tela mais linda Zé Deus abençoe sua mente E suas mãos Obrigado gente Vera Lúcia O professor transmite Tanta paz Quando pinta Que a gente parece Você está entrando Na pintura Exatamente Exatamente O que sinto Quando estou pintando Gostoso né? Gostoso ouvir o Gil A gente fica feliz E pintor feliz Pinta muito mais bonito Então gente Agora vamos sugerir Essas folhas Aqui Agora chegou a hora De fazer virar arte Nós não queremos foto Nós não queremos uma pintura Que a turma pensa Que foi colada uma foto Não Nós queremos uma pintura Que a turma olha E fala Pintura Isso aí Olha que pintura bonita Olha que lance Que ele fez no fundo Ali e tal É isso que a gente está querendo Esse tipo de coisa Então a gente baseia A gente olha A gente baseia lá Nas coisas Na figura Original Claro Então a gente está perguntando Se vai ter gotas Vai ter gotas Aqui Aqui é Praticamente É obrigado Ter gotas Aqui se eu não fizer a gota Que vocês podem lixar Porque Essas pinturas É muito boas A orquídea Gente Ela dá Ela dá no mato No lugar úmido Achei Ele disse que já ia perguntar isto A gota Tem que ter Sim Vai ter gota Sim Olha Caiu um cisco Aqui Olha Que coisa chata Vou aumentar a folha Aqui só por causa do cisco Então é isso As folhas Da orquídea Oi Tereza Então fica de olho Que hoje você aprende A fazer gotas Com o Zé Eudésia Soares Boa noite Val e José Arantes Casal animado Seja belíssimo o seu trabalho Parabéns Obrigada Eudésia Obrigado mesmo Beijo pra você Querida Cida Antunes Boa noite Casal Chegando atrasadas Mas cheguei Tá lindo O importante é chegar Cida É Leda Billy Continua faltando like Uma obra dessa Merece like Uma obra dessa merece like É isso mesmo É Tem que ter like Com like A gente pinta muito mais bonito Se inscreva no canal Quem não é inscrito Ative o sininho Agora eu vou fazer uma coisa O que todo mundo vai achar Lôipido Vou tampar ali Vou pôr uma folha aqui Quero fazer Quero fazer profundidade Nossa Que show Nossa Que lindo Nunca vi dessa roupa O que que é isso? Ai que lindo Nunca vi dessa roupa Onde tá lendo isso? No Tik Tok Ah Não sei que é Eu pensei que é Tão Falando Isso aí Tá falando que gosta do Tik Tok Que ela deve ter visto Ai que linda Nunca vi dessa roupa Ai que linda Tá Uma voz tão engraçada Marisa Olga Linda obra Amo orquídeas Ai ai A Tom José Diz que vai montar Uma galeria Do grande José Arantes E trazer vocês dois Para a inauguração Aqui em Fortaleza Nós vamos Nossa Nós vamos Eu amo Fortaleza Vai falar nisso? Ele já pendei Ele já comprou Quantos quadros? É Não lembro Uns três Tereza Martins Ela que ganhou Também Né? É Tereza Martins Estou encantada Lindo demais A vida Bira e faça Antônio José Jainara Dias Amaranto Amo orquídeas Parabéns Está lindo Obrigada Jainara Então Tem 190 pessoas Assistindo Meu amor Pintando orquídea Olha só Que lindo Agora eu vou sugerir Lá atrás Mais folha Sugerir Não vou assim Fazer tudo Perfeitinho Não Porque eu quero Arte Quero arte Eu quero Perfeitinho Bonito Bem caprichadinho Não é rebocado Não Não é isso Não Que eu estou dizendo Eu quero Arte Pintelada Movimento Sabe Coisa assim É isso Ai que linda Ai que linda Tá Que Olha o pessoal Estão Tão Encantado Com a orquídea E ninguém Cobrou eu De buscar café Para o Zé Ai ai Só estão Cobrando o pessoal Para deixar Jainha Para você Isso Tá Esse povo Então gente É isso mesmo Quero café Quem manda lembrar Agora sim Eu quero café Edna Lúcia Show de beleza E arte Parabéns Se tiver algum comentário Importante Que eu não li Para cima Gente Fala aqui De novo Tá Se no final Dá para ler mais Agora Aqueles detalhes Sabe Assim Que tem Alguns lugares Que eu vou escurecer Ainda mais Por exemplo Aqui Tá vendo Eunice Pinheiro Quando a gente Vê o esboço De uma tela Não temos A menor ideia De como vai ficar Sua finalização Parabéns Está maravilhoso Obrigada Eunice Solange Emília Do Santo Oi Zé Oi Val Eu estou chegando Agora Perdi um monte De aula Vem Vem A bilhetinha Para os pais O Zé Vai mandar A bilhetinha Para os pais Quem está Está perguntando O Gustavo Está perguntando Se vai ter Caixinha do Mistério Hoje Tem que ter Não é Val Nós nem pensamos Ainda Mas vai ter que ter Nem pensamos No que Que a gente vai Colocar Na caixinha Do Mistério Olha De vez em quando Gente Nós colocamos Alguma coisa fácil Nós não podemos Colocar fácil Todas as vezes Porque senão Vocês quebram nós Difícil mesmo Já estão Com a quebrando Não é Val Já estão acertando Que nem doido Vanésia Bernardes Só cheguei agora Linda demais Vamos lá Buscar cafézinho Entra aí É É mesmo Não vai derrubar Meu celular Então meus amigos Aqui nós estamos Chegando na reta final Olha As gotas Fazer mais Espolha aqui Deixa eu ver Aqui no monitor Monitor Então Aqui tem umas coisas Assim que parece Parece mas é o brilho Por exemplo Aqui ó Tem um brilho Aqui ó Mas é o movimento Do pincel Que faz o reflexo É até Muito brilho Então Na verdade Aqui na realidade Tá mais lindo ainda Porque aqui não tem Não é flat né No olho da gente Então Vamos pegar o pincelzinho E fazer mais Um filetinho Aí Que eu quero agora Usar de novo O branco Aqui eu vou Usar Um pouquinho de óleo Porque eu quero Diluir um pouquinho Esse branco Vamos realçar Aqui alguns pontos Tá Tá Opa É vindo a chuva Vamos realçar Um pouquinho Alguns pontinhos Aqui tá ameaçando chuva Tá até chovendo um pouco Aqui E eu bati o pincel ali Fiz uma Ah não É sim Errei meu Olha Se chover Vai fazer um barulhão Vocês não vão entender Não escutar mais nada Viva E agora Olha a chuva Gente Gostoso Gostoso O que dá Ele nem escuta mais nada Aqui Cafézinho Para o Zé Aqui o Zé Caiu uma asa De cupim aqui Lembrando gente Vai ter a décima Primeira parte Vai ter a décima primeira parte Do Praia do Sonho Nossa e agora O que é que está escutando agora? Deu uma pancada de chuva Está dando uma pancada de chuva aqui Pode ser que acabe a luz Olha gente Pode ser que acabe a luz Pode ser que acabe a luz aí Maravilhão Maravilhão Que fogu Se a luz parar de repente Porque acabou a luz Deu uma pancada de chuva Deu uma pancada de chuva Que fogu Que fogu Deu uma pancada de chuva Que coisa Que legal Eu adoro a chuva Agora eu devia ter Pegado um outro Para procurar Deu uma pancada de chuva Que fogu Agora vai ser só A luz da chuva Relaxante Mas está gritando Então gente Se vocês ainda conseguirem ouvir Eu A luz da chuva Garante Que agora Você fica mais Inspirado Para lidar Então vamos lá Fazer agora As gotinhas Quem queria aprender Fazer gota É gotoso demais Fazer gota Cadê o meu Aquele pau Que eu fiz O que? Vai tentar Isso Um apoiozinho A sombrinha da gota A sombrinha da gota Tem que ser Da mesma cor Da parte Da Parte mais escura Da onde Está fazendo a gota Faz uma sombrinha Da gota Para fora E uma sombra Da gota Para fora E uma sombra Da gota Para dentro Depois faz O filhotinho Da gotona A gotozona Envolve aqui Essa sombra De cima Que fica Dentro da gota Envolve Até o meio Da gota Não deixa Cuidado Para não levar Ela muito longe Aí pega O pincel Limpa O pincel Se acabar a luz Aí porque Está mudando Um chuvão Aqui Pega o pincel Pega a tinta Branquinha Faz uma luzinha Na parte de baixo Para lá de dentro Da gota Oi Lucie É no Paraná Joaquitábora Aí Depois pega O branquinho Faz um pingo Bem em cima Do escuro Dois pinguinhos Aí Ficou bom? Ficou bom ou não? Fazer no verde Agora Fazer uma Escolhendo aqui Fazer uma Escolhendo aqui Estou com medo De acabar a luz Mas se acabar a luz O povo já sabe Que está correndo Esse risco Se fosse você Eu bati o martelo Aí pro O botão de zero Olha Não aguento escorrendo Mas não aguento escorrendo Há medidas Esperaim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que linda chuva Chuva maravilhosa Sagrada Água sagrada Isso daí gente É, tá bem forte a chuva A CIDADE NO BRASIL Muito barulho aqui gente Mas vamos Só acho que parece que não estou escutando o trovão Tá, talvez eu não né Agora uma novidade aqui gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É muito barulho de chuva Por isso que eu não estou falando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.